Uma loja virtual com centenas de produtos veganos no mesmo lugar e com entrega para todo o Brasil. lojavegana.com.br Esta semana, mais precisamente no dia 4, segunda-feira, a ONU soltou um relatório realmente preocupante. O IPCC, que é o braço da ONU de cientistas focados na questão do clima, soltou esse relatório de mais de 2 mil páginas, o relatório completo, onde basicamente eles falam o seguinte, é agora ou nunca. E foi um dos cientistas que falou essa frase mesmo, tá? Não sou eu que estou aqui alarmando, não. Eles falaram exatamente isso, que se o mundo não mudar radicalmente e rapidamente e imediatamente também, a questão da produção dos gases de efeito estufa, a gente tem que cortar pela metade essa produção de gases do efeito estufa até 2030. Se não, segundo esse relatório, eu vou até abrir aspas aqui, ó. Um dos cientistas, que é esse Jim Skia, ele falou que não será possível garantir um futuro em que seja possível viver. A gente está falando aqui, vou tentar traduzir de uma forma mais clara possível aqui. A ONU está dizendo que o ser humano não terá condições de vida na Terra se a gente não mudar, não fizer algo muito forte até 2030. É agora já, a gente já está em 2022. Não é que o mundo vai acabar ou as condições de vida na Terra vão acabar em 2030. Só que assim, 2030 é como se fosse um ponto de não retorno, entendeu? Passou dali, não mudou nada ou aumentou ainda as emissões como está acontecendo. A gente tem estimativas aí de aumento de emissões. Ao invés de reduzir pela metade, a gente não só está mantendo como estava, tudo igual, que já seria péssimo, mas está aumentando ainda. Então, se confirmar essa tendência que a gente está fazendo aqui, inclusive o secretário-geral da ONU, ele falou que a gente está num caminho perfeito para a extinção. Esse relatório do IPCC diz que se a gente não conseguir limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius, se a gente realmente passar disso, as consequências serão muito mais do que catastróficas. Eles dizem que sem nenhuma medida, se correr tudo do jeito que a gente está indo aqui, o mundo deve chegar a um aquecimento de mais 3,2 graus até 2100. E para combater essa terrível notícia, isso que eles estão colocando realmente como um caminho para a extinção do ser humano, eles colocam lá várias atitudes que as pessoas têm que tomar, mas principalmente os governantes também. No caso dos governantes, incentivar mais, por exemplo, carros elétricos ao invés de carros movidos a gasolina, que é um combustível fóssil que a gente sabe que polui bastante, porque para a população não é muito fácil você optar por um carro elétrico. Eu dou aqui o meu exemplo. Eu, há muitos anos, eu quero dirigir um carro elétrico, uma moto elétrica que seja, mas as motos elétricas, apesar do preço não ser tão alto, eu não encontrei nenhuma ainda que atenda, que realmente seja páreo as motos a gasolina na questão de eficiência, na questão de velocidade, potência. Na verdade, o que eu vejo é que elas dão muito problema em manutenção. Os carros elétricos já são muito mais estáveis, só que o preço, pelo menos para mim, é algo que não tem como, entendeu? É para cima de 300, 400 mil reais. Então não é uma escolha que você consegue fazer. Só que outras atitudes que eles colocam, que os especialistas da ONU colocam, são fáceis até da gente se mover para elas. Por exemplo, consumir menos carne. Sempre está no relatório da ONU, sempre que eles falam de meio ambiente, eles falam sobre o consumo de carne, porque a gente sabe que é a atividade humana que mais emite gases do efeito estufa. Então eles dizem que se pelo menos as pessoas diminuírem o consumo de carne, já vai ajudar bastante. E é algo que não é mais caro para você fazer, por mais que algumas pessoas ainda pensem isso, mas é mais barato, na verdade, você deixar de comprar carne e comprar mais vegetais. Mas como que a gente convence as pessoas? Me explica você aí nos comentários. Não tem como, entendeu? Eu estou aqui já há tantos anos, muita gente falando, pessoas famosas até falando sobre isso, e as pessoas simplesmente vão dar agora a hora do almoço e todo mundo vai lá e come o que tem, entendeu? Por isso que eu aposto bastante na questão das carnes feitas em laboratório, por exemplo, que é carne animal mesmo, mas não tem o abate do animal e não tem todo esse prejuízo ambiental que a criação animal traz junto com ela. E também aposto, sim, nas carnes vegetais. Mas, na verdade, o que eu aposto é que os lugares têm que ter as opções ali. Se tiver carne vegetal, o povo vai comer. Se tiver carne de laboratório, o povo vai comer. Sabe, dá a hora de comer, o povo vai lá e come. Basicamente é isso. É difícil a pessoa que vai ficar procurando, ah, não, eu quero a carne do boi, não sei o que. Tem também essa galera, mas eu estou falando de massa, né? De humanidade. Como fazer as pessoas comerem menos carne, dando carne para elas que não seja essa carne que traz toda essa bagagem ruim para o meio ambiente. Mas esse relatório tratou muito mais, na verdade, da questão do combustível fóssil mesmo. Eles estão realmente preocupados com a questão da energia limpa, né? Também falaram de energia solar, que inclusive é a capa do relatório, é uma casa com placas de energia solar. E se você quer saber realmente o que eu acho disso, eu vou ser aqui bastante pessimista, eu acho, ou realista, não sei. Eu acho que as pessoas não vão fazer essa mudança nessa velocidade que é preciso fazê-la. Eu realmente acho que a gente tem que dar alternativas de carnes para essas pessoas com preço compatível ou até menor, para que aí sim as pessoas vão lá no mercado, a pessoa só faz isso, ela vai no mercado, ela pega a bandejinha, ela cozinha, ela não pensa, amassa, né? Lógico, eu não estou falando que todo mundo que come carne não pensa, não é isso. Mas eu estou dizendo assim, se você tratar em massa, pensa na 25 de março, nas grandes densidades populacionais do mundo, na China, a galera vai, compra, cozinha e come. A pessoa nem fica sabendo desse vídeo, de relatório da ONU, nem nada disso, entendeu? Então assim, tem que ter alternativas que não degradam o meio ambiente e que não fazem mal aos animais também. As pessoas simplesmente vão lá e comem, é isso. Se não tiver essa mudança nas opções para as pessoas comerem, eu acho que essa questão de diminuir o consumo de carne, infelizmente eu sou bastante cético quanto a isso. Eu acho que nesse período assim, nesse prazo tão pequeno, que eles falam de até 2030, mas na verdade a mudança tinha que acontecer nos próximos 3 anos, eles falam. Para que até 2030 a gente consiga retomar e não aquecer tanto o planeta. Então eu acho bastante difícil que a gente crie uma consciência mundial assim, que realmente as pessoas falam, não, vamos fazer isso aí e tal. Eu acho difícil, espero quebrar a cara com isso, mas eu acho mais viável dar a carne para as pessoas comerem, mas que seja feita de outra forma, né? Que seja feita em laboratório ou que sejam opções vegetais idênticas às animais. E com preço menor, né? E saudável também, isso que tem que ser. Bom, vamos continuar naquele lance de colocar um vegetal aí nos comentários para ajudar o algoritmo aqui? Tem ajudado bastante essa semana. Se você for aqui no canal, você vai ver que os vídeos desta semana estão com as visualizações bem maiores do que os vídeos da semana passada. Então eu acho que está fazendo efeito, tá? Coloque um ícone de um vegetal, por exemplo, que você mais gosta. Ou se você tiver sem ideia, vou dar uma ideia aqui. Acerola. Quero ver gente escrevendo errado aí com S não, hein? Está na época de acerola agora, pelo menos aqui na minha região, então é uma boa. Acerola, a vitamina C é ótima. Muito mais vitamina C que a laranja, por exemplo. E dá um suco maravilhoso. Então curta também o vídeo, inscreva-se aqui no canal e em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.